A lenda da cobra grande Cobra grande é uma das lendas mais conhecidas do folclore amazônico que fala de uma imensa cobra, também chamada boiuna que cresce de forma gigantesca e ameaçadora abandonando a floresta e passando a habitar a parte profunda dos rios ao rastejar pela terra firme, os sulcos que deixa se transformam nos igarapés Conta a lenda que a cobra grande pode se transformar em embarcações ou outros seres Aparecem numerosos contos indígenas Um deles conta que em certa tribo indígena da Amazônia uma índia grávida da boiuna deu à luz a duas crianças gêmeas Uma delas, um menino, recebeu o nome de Honorato ou Nonato e uma menina chamada de Maria Mas a índia não queria as crianças e para ficar livre dos dois filhos ela jogou as duas crianças no rio Entretanto, as crianças não morreram e conseguiram sobreviver e se criaram Honorato não fazia nenhum mal mas sua irmã tinha uma personalidade muito perversa causava sérios prejuízos aos outros animais e também às pessoas Eram tantas as maldades praticadas por ela que Honorato acabou por matá-la para pôr fim às suas maldades Segundo muitas pessoas narram, Honorato em algumas noites de luar perdia o seu encanto e adquiria a forma humana transformando-se em um belo e elegante rapaz deixando as águas para levar uma vida normal na terra Para que se quebrasse o encanto de Honorato era preciso que alguém tivesse muita audácia para derramar leite na boca da enorme cobra e fazendo um ferimento na cabeça dela até sair sangue Porém, ninguém tinha coragem de enfrentar a enorme cobra Até que em dia, um soldado de Cametá, município do Pará conseguiu libertar Honorato do terrível encanto e ele deixou de ser cobra d'água para viver na terra com um homem e com sua família Essa foi a lenda da cobra grande